Gratidão. Gratidão. Felicidade. Sorrisos. Leveza. Coragem. Pra mim, foi muito mais do que um processo terapêutico. Foi mais uma porta que se abriu e nunca mais fechou. Quando comecei em um grupo da escola, nos reunimos numa sala cheia de instrumentos, sons e imagens. Um lugar onde eu podia ser quem eu era. Era de uma cidade do interior bem pequena. Chamada Matão. E me mudei para Ribeirão Preto. Cheia de medos e encarando o mundão que essa cidade é. Muito diferente daquele clima interiorano pelo qual estava acostumada. Motivos esses que me trouxeram para dentro da musicoterapia. E motivos pelos quais agradeço por ser quem sou hoje. Música 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 Música